Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para atender um pedido muito especial do Gustavo Góes do canal Falenops Mania. É um pedido, é um desafio, ele me desafiou a mostrar como eu molho as minhas orquídeas. Gustavo, muito obrigada por ter se lembrado de mim, muito obrigada pelo carinho e para você que não conhece o canal do Gustavo, o canal dele chama Falenops Mania. Gente, ele tem cada Falenops que vocês vão babar. Então se você quiser dar uma conferida aí no canal dele, tá bom? Bom, as vandas, tronquinhos, tem que molhar todo dia, né? É nessa época de verão, só no inverno, gente, que eu molho minhas orquídeas pela manhã. Pela manhã eu molho, porque como tá frio, para molhar de tardinho à noite, custa para secar, né? Então no inverno eu molho minhas orquídeas pela manhã. Tirando isso, o resto do ano, né? Quando tá muito calor, quando tá fresco, eu gosto de molhar à tarde. Agora são três e meia da tarde, vocês podem ver aqui que já não tem mais sol. Então de agora para mais tarde é o horário ideal que eu gosto de molhar minhas orquídeas, tá? Eu molho com a mangueira, né? Faço aquele tipo chuveirinho, molho com a mangueira. E eu não molho botões e nem flores. Eu tomo cuidado para não molhar as flores, porque elas duram muito mais. Então hoje é o dia de eu regar as minhas orquídeas. Eu rego segunda, quarta e sexta, dependendo do clima, tá? Dependendo do calor que estiver fazendo ou não. Então hoje é dia de eu molhar, eu vou molhar minhas orquídeas e vou mostrar para vocês, tá? Tem gente que tem irrigação automática. A irrigação automática é muito bom, mas só que você não tem o prazer de regar suas orquídeas, né? A irrigação automática funciona para quem trabalha fora, para quem viaja muito, né? Precisa estar deixando as orquídeas aí com umidade necessária. Mas eu gosto, gente, de fazer essa régua com a mangueira. Dá oportunidade aí de você ver se tá tudo bem, se tá tudo bem, se saiu alguma florzinha nova, algum brotinho novo. As vandas eu rego com abundância, porque vanda, gente, precisa de muita umidade. Além de regar muito as vandas, olha só, isso tudo aí é bom para elas, ó. Esses lodinhos, esses matinhos. Então vanda tem que ter uma atenção redobrada. Mas é muito gostoso, eu adoro fazer rega das minhas orquídeas. Eu distraio, a gente para de pensar nos problemas, né? É muito gostoso. E é assim, gente, ó. Fazendo um chuveirinho, né? Para regar lá em cima, aí eu aumento um pouquinho, porque é alto. Tem orquídea florida ali, o jonesiano. Esse é um cíndia muito cheiroso. Não sei se vocês estão vendo, depois eu mostro mais de perto. E sobe um cheirinho tão gostoso, de terra molhada, muito bom. Eu amo molhar minhas orquídeas. Tenho também esse painel, né? Painel verde. Onde ficavam as minhas falenopes, que agora só tem planta mesmo. Então, aqui eu tenho raspargos, flor de cera, alfinetes, samambaia, véu de noiva, lambari, epícia. Olha que linda que ela está, gente. Ela ama esse lugar. Tem a renda portuguesa que está maravilhosa. Tem mais essas plantinhas aqui, ó. Aí, gente, aproveita para dar banho em todo mundo, ó. E fica tão fresquinho, né? Tão gostoso. Aqui eu tenho mais tronquinhos, ó. Que eu capricho mesmo, né? Mas esses aqui, gente, eu molho todos os dias, tá? Porque tronquinho, cachepô, se não tiver quase substrato nenhum, os meus ainda tem brita e um pouco de esfagno. Então, segura mais a umidade. Mas se você plantou aí e não colocou substrato nenhum, que também pode fazer isso, você tem que regar mais vezes. E é nítido. Assim que eu acabo de regar minhas orquídeas, parece que elas ficam agradecidas. O verde fica mais verde. Ponteirinha de raiz fica mais saliente. É muito gostoso, gente. Eu amo fazer isso aqui, ó. Não me dá trabalho nenhum. É muito orquídea quando você vai regar, quando você vai adubar, mas é muito gratificante. E agora também eu tenho outro orquidário lá atrás, né? Mas o dia que tá muito apertado, aí eu rego aqui na frente e rego lá atrás só no outro dia. E vê que eu tenho mais coisa pra fazer. Mas no mais é isso, ó. Regar as orquídeas, contemplar essas belezas, essas coisas maravilhosas, né? Que Deus nos deu. Olha. Botãozinho. Eu nem tinha visto, gente. Eu vi agora, ó. Nem tinha visto. Ai, é muito bom. Vaso de barro, também tem que dar uma intensificada, porque ele seca muito rápido, né? Então eu rego mais. Mas elas amam. Vamos ao passo a passo. Essas, como estão floridas, estão fora do orquidário, porque se chover as folhas, as flores não vão molhar. E eu rego assim também, só o substrato, ó. Essa aqui já tá abrindo mais, ó, a chocolate. Bom, gente, então eu mostrei um pouquinho como que eu rego as minhas orquídeas, tá? Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Pedido, aceito, desafio cumprido, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do meu canal, quiser se inscrever, deixar um joinha aí pra mim. Eu agradeço. E não se esqueçam, dá um pulinho lá no canal do Gustavo. Fala, é nops mania, que vocês vão amar. Até o próximo vídeo. Tchau!